E aí galera, vou filmar pra vocês esse ônibus aqui da SN Turismo G6 Se atentem para as rodas traseiras, pintadinha de azul, bem caprichadinho O que significa que o dono é zeloso, né? A carroceria Macopolo Modelo Paradiso 1200 Placa de Governador Valadares Como eu disse a vocês, presta atenção na roda, tem a carro Bonito, são bonitas E aqui galera, é a frente da marca Isso aí Perco se gostei, ok? Fuuuui E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma